Olá pessoal, hoje eu venho aqui com a invenção minha bem maluca. Coisas de Fátima. Olha aqui, eu achei gente. Vocês sabem que tudo que eu acho, né? O que dá para aproveitar. Olha, eu achei um tanquinho, foi jogado fora e estava bem, não dava para aproveitar mais nada, mas dá para aproveitar o motor. Então eu tirei o motorzinho, é de uma máquina Miller. Esses tanquinhos, sabe? Estou falando Miller, mas tanquinho, tudo vai ter esse motorzinho aqui. E como vocês veem, tem essa parte aqui, né? Que eu já deixei, que fica bom, dá para fazer o pezinho. Então gente, olha o que eu vou inventar com isso aqui. O que eu vou fazer? Aí, aqui gente, quero mostrar para vocês. Aqui desse lado, ele tem uma rosca, mas é uma rosca muito grossa. Para mim não serve e eu deixei essa parte para o pé. Aqui desse lado, ele não tem rosca. É que aqui é onde que encaixa aquela parte da carambolazinha da máquina, né? Então gente, eu daí, então, o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês já tudo, assim, que é para não... Cortei tudo para não deixar um vídeo muito grande, ó. Senão vocês não vão ter paciência para ficar olhando meus vídeos. Ó, isso aqui é uma torneira, ó. Que eu serrei, tirei essa parte aqui de baixo, ó. Né? Ó. A torneira, eu serrei e tirei essa parte. Para aproveitar, isso aqui, ó. Para isso aqui, poder ficar aqui, ó, encaixado aqui. Já faço... Então, daí, aqui tem essa pecinha que vai na pedra. Eu comprei uma pedra. Opa, caiu a pecinha. Então, nessa pecinha, vem... Nessa pedra, vem essa pecinha que é para o encaixe. Para te deixar no tamanho que quiser. E a outra parte já está aqui, ó. Colocado aqui, ó. Outra parte já está aqui. Aqui eu passei umas fitas para deixar ele bem grosso. Para dar na coisa ali. Daí, aqui, ó. Aí, eu vou encaixar isso aqui, ó, gente. Bem fácil, ó. Ó. Isso aqui é a outra parte da pedra, né? Aí, eu vou encaixar... Essa peça aqui, ó. Aqui. Ó. E essa outra parte... Vai aqui, ó. Que ela tem que ficar aqui para girar junto. Bem apertadinho. Isso aqui é uma pecinha também de negócio de torneira. É de rosquear essas coisas assim, ó. De torneira, dele... Que vai embaixo do... No cifão, alguns, né? Só que isso aqui não é para cifão, porque ele é... É fino, né? Então, daí vai aqui, ó. Em vez de eu... Em vez de eu mandar parafusar... Tem que parafusar um... Colocar um parafuso. Mas, daí, você tem que estar procurando alguém para estar fazendo isso, essa solda. Então, eu criei isso daí. E agora, vamos ver se a nossa pedrinha aqui vai fazer o que eu quero. Eu vou segurar aqui um pouquinho, porque ele tem um parafuso... Ele tem lugar para parafusar, ó. Parafusar numa tábua, para ficar bem firme. E agora, vamos ver. Ó. Eu tenho a faca. Eu trouxe minha faquinha cega. Não sei passar muito bem, mas a gente aprende. Gente, está até aqui. Ó. Chega a estar brilhando. Olha, gente. Fácil, não. Agora, vamos ver essa aqui. Essa aqui é a que eu mais uso. Nossa, ela já é boa. Agora, então... Agora, ela está em perigo. Ó. Gente, é isso aí, ó. Para as donas de casa. Está aí, ó. Aí, agora, se eu quiser... Ó, já desliguei, tá, gente? Estou botando a mão ali, porque eu já desliguei. Eu coloco lá na tomada, na hora que eu vou usar, e já retiro. Mas eu vou colocar um... Depois, mais tarde, um botãozinho. Se der vontade. Aí, se eu quiser tirar daqui e guardar a peça... Ó. Eu tiro. Está entendendo, ó? Posso guardar ela para não ter perigo de quebrar, cair. Se eu quiser manter ela aqui, eu vou manter ela aqui. E é isso aí, ó. Vamos aproveitar as coisas. Olha só. Obrigado.